Boa noite meus amigos queridos, como vocês estão pessoal? Espero que sejam todos bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai montar coquedamas de Falaenopsis, ok? Pessoal, esse tema foi muito pedido nos comentários, eu sei que já tem vídeo aqui no canal, mas hoje eu venho fazer novamente com vocês passo a passo para que quem não viu ainda possa ver e para você que já viu no final desse vídeo eu vou mostrar como elas estão hoje, vamos lá fora que eu quero mostrar para vocês o local que eu cultivo e como elas estão hoje, a gente sempre vai estar aqui acompanhando o desenvolvimento de todos os replantes que a gente fizer aqui no nosso canal junto, ok? Vou mostrar a estrelinha hoje aqui do vídeo para vocês, essa fofa aqui Pessoal, eu tenho muito carinho por essa menina, sabe por quê? Porque ela foi um cake retirado de uma haste floral de uma outra Falaenopsis e coloquei ela num vasinho de cerâmica, ela cresceu bem, hoje ela já está uma mocinha, olha que fofa Essa raiz estava aérea pessoal, então eu não vou colocar ela dentro do coquedama, eu vou deixar ela fora e vou fazer o coquedama só nessa partezinha aqui de baixo Muito importante deixar sempre a planta bastante tempo de molho na água antes de montar o coquedama A raiz vai ficar bem molinha, vai ficar super fácil aí para vocês montarem o coquedama Deixei ela bastante tempo na água Pessoal, o que eu uso para fazer o coquedama? Somente esfagno, é assim que eu tenho feito aqui na minha casa e tem dado muito certo Também já está de molho na água desde ontem, só na água Não tem nenhum produto aqui, não tem adubo, é só na água Deixem ele bastante de molho para ele ficar bem molinho Fica fácil para vocês montarem aí o coquedama Quero mostrar essa fofa aqui, que eu já mostrei em outro vídeo para vocês Ela também está em coquedama, só que eu acoplei o coquedama no cachepô de madeira Passei o palitinho de um lado para o outro para ela ficar bem fixa aqui O coquedama e ela acabou a floração esses dias Cortei a haste dela junto com vocês, não sei se vocês vão lembrar Cortei a haste que já tinha passado E agora aqui pessoal, é só aguardar aqui uma nova floração Olha que raízes lindas dessa menina Pessoal, vamos começar o vídeo então para ele não ficar longo Fiquem no vídeo até o final que eu quero mostrar As minhas lindezas que estão lá fora em coquedama, ok? Pessoal, eu faço as bolachinhas com o esfagno, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó Ela vai ficar assim, olha aqui Uma bolinha de esfagno, tá? Com o esfagno bem molhado Vou fazer uma aqui com vocês agora Para vocês aprenderem, ó Pega o esfagno, pega um montinho, uma mão assim de esfagno Tira o excesso da água, tá? Faz aqui na palma da sua mão um círculo com o esfagno Assim, aperta bem para ele ficar firme e não ficar desfarelando muito Faz assim, ó Pessoal, uns 5 ou 6 desse aqui, ó Dessa bolinha já é o suficiente para vocês fazerem, ok? E eu já fiz ali 5 deles Estou fazendo esse aqui só para vocês verem como faz Como monta Eu vou deixar ele aqui do ladinho O que eu vou usar para amarrar o coquedama Para fixar o esfagno em volta Pessoal, vou usar essa linha aqui Linha de costura mesmo, tá? Vocês podem usar aí também Aquela linha de pesca Fica bem mais legal até porque ela é bem transparente Fica bem natural o arranjo Mas hoje eu não tenho dela Eu vou usar essa aqui Que também vai dar muito certo aqui Vamos começar a montar o coquedama Meu inscrito querido, já deixou seu like aí Pessoal, gratidão a todos vocês que estão deixando o like, tá? O YouTube está enviando nossos vídeos para mais pessoas Eu fico muito feliz porque estão vindo novos inscritos, novas pessoas A gente vai poder ajudar muita gente, tá? Uma pequena ajuda que a gente passa, pessoal O que dá certo já é muito gratificante para a gente, né? A gente fica muito feliz quando dá certo Então eu agradeço demais vocês Coloca o dedinho no like aí rapidinho Like, like, like Beleza! Tá ótimo! Fico muito agradecida Pessoal, vamos lá então Colocar aqui a primeira bolinha de espagno Sempre segurando o espagno Porque senão ele cai, gente Tá? Colocou um aqui Eu vou colocar outro aqui desse lado, ó Desse lado aqui Pessoal, essa planta Ela não tem muita raiz Vocês notaram? Ela só tem a maior raiz dela É essa aérea que está do lado Coloquei dos dois lados, pessoal Fechei, ó Fechei, tá? Agora eu vou vir com a minha linha de costura Vou firmar a ponta da linha aqui de um lado Vou deixar ela aqui E vou começar a passar a linha em volta do coquedama Só essa primeira laçada, pessoal É só mais para fixar o espagno aqui Porque eu gosto que o coquedama fique maior Eu acho mais bonito Então, essa primeira laçada aqui É só mesmo para fixar, tá? O espagno Agora eu venho aqui Pego a outra ponta E vou amarrar aqui Eu vou abaixar aqui o coquedama Para eu amarrar Mas vocês podem darem aí três nozinhos Deixa ele bem firme, tá? E depois vamos colocar mais espagno Que eu gosto que ele fique maiorzinho Fica mais bonitinho a bolinha maior, tá? Pessoal, tem muita coisa legal aí no nosso canal, tá? Eu vou fazer o replante novamente de Falaenopsis na água para vocês Também porque foi um vídeo muito pedido aqui no canal, tá? Vou deixar a linha aqui do lado E eu vou fazer esse replante aí junto com vocês Para tirar dúvidas, para que não fiquem em dúvidas Pessoal, amarrou a primeira passada do espagno Vamos passar, colocar mais uma camada de espagno Que é para ele ficar maiorzinho Para ele ficar mais bonitinho, tá? Pessoal, sempre prestem muita atenção no caule da Falaenopsis Não deixe aqui muito espagno No final, quando eu terminar esse coquedama Eu vou ajeitar, vou tirar qualquer excesso de espagno Que esteja aqui perto do caule Porque não é legal, é perigoso E é daqui que saem as raízes novas Então ele deve estar livre, tá? Vamos colocar assim, ó Já coloquei, pessoal Raiz aérea, não se preocupa Pode deixar para fora, tá? Porque ela já está adaptada a ficar fora, né? A ter raiz aérea Então vocês podem deixar Vou colocar aqui mais um pouco embaixo Vai ficar bem bonitinho Coloquei uma camada aqui na parte de baixo, tá, gente? Firma bem com a mão Dá um pouquinho de trabalho, pessoal Mas o resultado é muito legal E dura bastante esse coquedama Bastante tempo sem precisar fazer replante, ok? Vamos passando, ó Vai passando a linha Até ele se ajeitar Para ele não ficar caindo, tá, gente? Ó Vai passando a linha assim Depois a gente passa uma linha mais firme Para ele ficar mais preso Agora eu só estou evitando Que o esfagno caia aqui da minha mão Então vocês podem passar aí De qualquer jeito mesmo, tá? Eu só quero deixar ele mais firme aqui Tá feio, né, gente? Estão falando assim Nossa, Elis, que feio que você está fazendo Depois nós vamos arrumar ele, tá, gente? Fiquem tranquilos Pessoal, depois que vocês já passaram Várias vezes O esfagno parou de cair Vocês podem começar a deixar mais firme, tá? Começa a apertar mais Me perguntaram se não machuca as raízes Pessoal, não machuca as raízes Daqui vão sair novas raízes Novas Eu já vou lá fora Porque eu quero mostrar para vocês Como os meus coquedamas estão, tá? Vocês vão ficar Apaixonados nos meus coquedamas Elas amam, gente Essa umidade aqui do coquedama Que passa Tanto nas raízes Quanto nas folhas As falainópsis Adoram Pessoal, elas não ficam na chuva, tá? Vai cultivar falainópsis em coquedamas Não deixem ela na chuva Procurem um localzinho coberto Para elas Fresquinho Porque elas amam frescor Com um pouco de claridade, tá? Não deixa sua fauna no escuro Ela gosta, sim, de um pouco de claridade Sem sol Mas ela gosta de claridade Pessoal, já deu, tá? Passei bastante Dei várias voltas Vou cortar a linha aqui Vou amarrar aqui E vamos ajeitar esse coquedama aqui junto Quero mostrar para vocês também Como pendurar, tá? Como pendurar o coquedama Deixar ele firme Pessoal, não deixe o coquedama pendurado Em um local onde ele fique balançando A fal não vai gostar Ela gosta de segurança Toda orquídea gosta de se sentir segura No local onde ela está Não deixe a sua fauna Eu tenho visto alguns coquedamas aí Pendurados Aí o vento vem E ela fica toda perdida Balançando Pessoal, ela não vai enraizar Tá? Vai fazer coquedama? Deixe ela fixa em um local Por isso que eu nem trouxe elas aqui As outras eu vou lá mostrar para vocês Pessoal, tá prontinho Já fiz os nozinhos Agora eu venho aqui Retirando esse excesso de esfagno Que ficou perto do caule dela Deixem o caule da Falaenops livre Tá? Para que ela saia mais raízes Apertem mais Moldem mais do jeito que vocês quiserem Tá? Aqui ele vai ficando bem redondinho Já vou mostrar para vocês Como pendurar também, ok? E adubar também Olha aqui que gracinha que ficou essa menina Ó, uma boneca Não é, gente? Uma boneca Essa coisa mais fofa Uma graça Viu, gente? Não tem segredo na montagem do coquedama O mais dificilzinho mesmo É quando você vai montar e passar a linha E que o esfagno começa a cair Mas tenha paciência Vai passando a linha Vai colocando mais esfagno Que aos poucos você vai conseguindo aí Montar o seu coquedama Vamos lá fora que eu quero mostrar para vocês Como as outras estão Como é adubação E como pendurar Bora lá, pessoal? Pessoal, esse aqui é o meu cantinho Dos meus coquedamas Com as minhas Falaenops Olha que lindo que fica Super leve Não tem peso de vaso, gente Fica super leve É muito legal esse cultivo aí Fica a dica para vocês também Quero mostrar como eu penduro elas Tá? Que isso aqui, ó, pessoal É aquele arame que vem nas fals Segurando a haste floral Eu coloco ele dentro do coquedama Quando chega a ponta na parte de baixo Eu viro ela, tá? Para ele ficar assim E penduro ali, ó Olha lá, enraizando já Olha que coifa mais linda, gente Olha que coifa mais linda que está Começando a enraizar Esse foi o segundo, tá, gente? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz Olha que linda, gente Amo essas ponteiras de raízes Maravilhosas, né? O pendurador também está aqui, ó Também é aquele arame que vem na haste floral da fal Eu guardo eles para eu reutilizar depois Olha esse vegetal, gente Coisa mais linda desse mundo Amo demais Pessoal, esse aqui também Esse foi mais recente, tá? Eu ainda não estou vendo raízes Esse aqui é o porta-adubo Que tem o osmocote 1414 lá dentro Toda vez que eu for regar Vou colocar água ali para o adubo ser liberado Para o coquedama Pessoal, vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link com o vídeo falando sobre Como regar aqui os coquedamas, tá? Não vou falar nesse vídeo Porque já está bem longo esse vídeo Então, se você quer saber Como fazer a rega aí no coquedama Acessem o link Que estará aqui na descrição Desse vídeo Esse aqui também foi um pouco mais recente Pessoal, cortei a haste dela E olha aqui, gente Coisinha mais fofa Tá me dando um bebezinho Estou aguardando aqui o enraizamento Para fazer o replante Quero mostrar para vocês como eu faço Eu faço de uma forma um pouco diferente E eu quero mostrar para vocês Lindas, né, gente? O que vocês acharam? Estão lindas, né? Pessoal, fiz esse vídeo novamente Porque teve muita gente pedindo E eu vou atender todos os pedidos de vocês Um beijo bem carinhoso A cada um de vocês E eu espero vocês no próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, gente!